Música Ei, ei galera do Controle 2, Felps falando E bem vindos de volta Hoje trago Dead by Daylight aqui pro canal Um jogo onde você é o assassino ou os sobreviventes Assim como você tá vendo os sobreviventes e o assassino aqui com uma marretona E ele promete ser um jogo no estilo filme de terror Os sobreviventes tem que ligar uns geradores que tem espalhados pelo mapa E o assassino tem que impedir isso Então é basicamente isso, matando os sobreviventes, colocando eles num gancho Sangra, tudo é horrível E aí vai de um em um, cava todos os sobreviventes O assassino ganha, ou se os sobreviventes ligarem os geradores e fugirem os sobreviventes ganham Claro que dá pra você matar um ou dois ali e ganhar ainda Ganhar E um jogo de killer Alguém me ajuda, eu tenho 52 E eu jogo com esse killer, que é O assassino da motosserra Você vai com a motosserra, você vai voando assim Você vai muito rápido Você corre com a motosserra, mas não dá pra você virar direito É uma bosta pra você virar, você vai reto Eu quero jogar uma partida aqui com vocês Vamos ver se eu vou ganhar ou perder Não sei, espero que eu ganhe Finalmente Nossa, demorou uns 7 minutos aqui Mas começamos Vou ver se eu mato eles, eu não sei que mapa vai ser Aquela coisa né, eu sempre jogo sozinho Agora eu vou jogar gravando assim Desse jeito, é muita pressão gente Mas ó, eles tem que ligar 5 geradores São 4 pessoas E eu vejo os geradores através da parede Só que Vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir Eu tenho certas técnicas que eu não sei Eu só faço E dá pra ver Quando a pessoa corre Dá pra ver no chão Uns risquinhos E eu espero que eu ache A pessoa e os risquinhos E... E fez barulho Quando a pessoa faz barulho Erra as coisas Porque tem o gerador Você tem que fazer umas coisinhas pro gerador Tem que ficar apertando espaço na hora certa Se você apertar errado Faz esse barulho E eu vejo Opa, olha aqui Olha aqui esses risquinhos Tem alguém aqui Tem alguém aqui? Alô Pera Não, não tem ninguém aqui Tá, não tem Ah Quanto dura A pessoa se esconde Não dá pra ver Porque o pessoal joga em terceira pessoa O killer em primeira Aí eu tenho bem menos campo de visão que eles Deixa eu ligar a motosserra Vamos ver se eu consigo acertar alguém Vira Vira É Tá aqui O gerador não tá ligado Deixa eu ver esse gerador Se ele tá ligado Tá Tão ligando ele Tão ligando ele Só que Ali Eu vi Ui Trouxa Cadê você? Filha da Não, não acredito Ele vai dar a volta Ele vai dar a voltinha Cadê ele? Eu perdi ele Aí, achei Peguei Peguei Tem que dar uma porrada Ele fica meio machucado Agora Ele deita no chão Eu pego ele E cadê os ganchinhos? Cadê? Ah, tem um gancho aqui Tem um gancho aqui embaixo Vamos ver se eu consigo chegar até lá Porque ele consegue escapar Mesmo eu segurando O pessoal tá errando Meu Deus do céu Eu acho que ele vai escapar Porque aqui tem um porão Que é muito melhor Deixar o... Aí Coloquei a pessoa Lá no ganchinho E eles vêm O resto dos personagens Vem quando eu coloco a pessoa no gancho E agora eu vou atrás de outro E dá pra salvarem ele Mas eu vou ficar meio que em volta Se alguém entrar lá Eu vejo Ih, ligaram o gerador Calma Oh, lixo Ligaram o outro Será que vão salvar ele? Ah, não Não salvaram ainda Eu acho que... E agora? Tô salvando Opa Oi Tudo bom? Toma, trouxa Vou pegar ela aqui Eu vou colocar ela lá embaixo também Aí, ó Você entendeu? Tá entendendo o jogo? Tem que saber jogar, gente Ah, eu não sei jogar Tá aqui embaixo Entendi Agora entendi Tá, mais uma E eu vou ganhando uns pontinhos Enquanto eu coloco o pessoal Se o pessoal morre Opa Mais um Ô, gente O que você vai fazer agora? Isso aqui embaixo Só tem uma saída, fio O que você vai fazer? O que você vai... O que você vai fazer? Fala O que você vai fazer, fio? Não, não, não Ai, salvou Que saco Não Ah, não, 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 não Vou pegar você de novo Peguei Cadê o outro? Cadê o outro? Vou deixar ela no chão lá mesmo Vou procurar o cara Oi Ah, o cara vai ficar pulando a janela? Sério? Ai, quase Ai, quase Eu vou acertar ele Eu vou acertar Ó, fingi que fui Não fui Ah, ah Eu vou fazer isso de novo Agora ele pulou Ah, tá Não vou conseguir Eu definitivamente não vou conseguir A mulher ainda tá aqui embaixo? Ah, não Peguei ela aqui fora, né? Deixa eu pegar ela Cadê ela? Cadê ela no chão? Oh, meu Deus Eu perdi a mulher Se eu chegar perto dela Eu consigo ver no chão Porque eu tenho um Um poderzinho O duro é ver ela Né? Opa, achei você Aí, ó Agora eu pego você Pega, boa E vou levar ela lá embaixo E vou levar ela lá embaixo de novo Né? Fazer o quê? Salvou você? Agora você vai morrer Tchauzinho Agora eu preciso achar só os outros dois Pronto Pronto Menos um Oi Cadê ele? Você sabe que ele ia ficar pulando janela? É sério que você vai ficar pulando janela? Você tá brincando comigo? Pega Ai, que saco Oh, eu odeio o pessoal ficar pulando a porra da janela Eu perco eles agora Ah, que saco, mano Toma, trouxa Vem aqui na minha direção mesmo Eu vou deixar esse cara no chão Porque quando sobra um E os caras já ligaram dois geradores Abre um alçapão lá Que o cara consegue fugir mais fácil Então eu vou esperar E tentar achar o último Porque eu não sei se ele tá fazendo com o gerador Eu não sei o que ele tá fazendo Ou eu vou Eu acho que ele vai vir tentar salvar esse cara Carinha Falta o 265 265 Vem logo salvar seu amigo Seu amigo tá precisando muito da sua ajuda Só que eu não acho o cara Às vezes o cara tá esperando esse cara morrer E tá do lado do alçapão Que spawna aleatoriamente pelo mapa Só pra fugir Porque aí ele consegue fugir sozinho Que idiota Eita, o cara tentou fazer o gerador Ele tava esse tempo todo tentando fazer o gerador Ah, eu vou pegar ele então Fez barulhinho Se ferrou Ah, o cara vai morrer Tá com pouquinha vida Ele vai morrer Ah, agora vai ser em busca do último cara Ou ele vai fugir Porque ele já achou o alçapão Eu não achei Ah não, tá aqui Tá aqui Esse aqui é o alçapão Dá pra ouvir um puta barulho Agora eu vou ficar guardando o alçapão Ô fio, cadê você? Já faz um tempo e o cara não veio ainda Eu não sei se ele não sabe da existência Se ele tá fazendo o gerador Se ele tá parado Achei! Será que eu achei? Ele tá fazendo aquele gerador? Sério? Eu ia falar Mano, dane-se Eu vou atrás dele E dane-se se ele sair Mas ele fez barulho bem na hora que eu ia falar Cadê as marcas? Ele tá aqui de novo Ele tá ficando nesse gerador Agora acho que vai dar pra ver as marcas de corrida dele Não, não dá Ele não tá correndo Oi Ah, deu pra ouvir a respiraçãozinha Ah, que coisa fofa Vamos aqui Aí, ó Pronto Agora eu sacrifico para o demônio Nosso grande senhor Olha lá, ó Que coisa linda Muito bom Essa explosão é essencial E eu ganhei Matei os quatro Ganhei, matei todo mundo Aí aparece eu mancando ele louco E eu ganhei os pontinhos pra o... Será que é o Page Rank? Eu acho que sim O Page Rank E esse foi o gameplay de hoje do Controle 2 Eu matando todo mundo Espero que vocês tenham curtido Esse jogo é muito bom Muito obrigado pela avaliação aqui no canal Que ajuda muito para o Controle 2 todo Pra Broadband TV Se inscreva aqui no canal Caso você não seja inscrito Pra sermos mais de um milhão Agora que passamos muito louco Muito obrigado a todos E fui!